Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa lição de número 12, nós estamos chegando ao fim de mais um trimestre e o nosso tema é uma séria advertência aos discípulos, então nós vamos ver meus irmãos nessa lição Jesus advertindo os discípulos que não adianta somente ouvir aquilo que ele tem a dizer, mas nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos acerca da sua palavra, o nosso texto do dia que está em Lucas 6, 46 diz assim E por que me chamais Senhor e não fazia do que eu digo? Ou seja, aquilo que nós estamos falando meus irmãos muitos pregam e falam e ministram, muitos de nós vamos à igreja, lemos a palavra, temos cursos Ah, mas eu não tenho, comecei agora, mas muito ouvem o Senhor falar, mas não adianta somente ouvir nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos acerca de Deus e não é somente praticar aquilo que nos faz bem, querer praticar aquilo que nos dá prazer não, muitas das vezes vai confrontar o nosso eu, vai confrontar o desejo do nosso coração que muitas das vezes é um desejo pecaminoso a nossa síntese, a obra do Senhor é uma tarefa que não deve ser feita sem que igualmente cumpramos a vontade de Deus então meus irmãos, pra nós fazermos a obra do Senhor, nós temos que cumprir a vontade de Deus por que? Porque é muito fácil, as vezes a gente quer fazer do nosso jeito mas cumprir a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor é fazer do jeito que Deus quer que nós façamos que nós venhamos fazer daquilo que, da forma que Deus direciona as nossas atitudes, os nossos passos, as nossas decisões pra quê? Porque é assim que Ele quer meus irmãos, nós queremos fazer a obra do Senhor queremos desejar, ah mas eu faço, mas será que nós estamos fazendo do jeito que o Senhor quer? ou será que nós estamos fazendo do jeito que nós achamos certo? então paremos pra pensar acerca disso a nosso texto bíblico que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz assim nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? então lhes direi abertamente, nunca vos conheci apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade irmãos, nós estamos vendo ainda mais nos nossos dias que muitas pessoas correm pra lá, correm pra cá querendo ou achando que está agradando a Deus claro, não estamos aqui para julgar mas se o Senhor está falando naquele dia vamos dizer que fez muitas coisas que fez maravilhas, que fez e que aconteceu e o Senhor vai dizer que nunca conheceu eles ou seja, querer fazer a obra do Senhor pra se autopromover querer fazer algo pra Deus pra se auto, vamos dizer assim pra querer elogios pra si querer fazer algo do jeito que acha que tem que ser feito não do jeito que Deus quer que faça por quê? porque quando nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça que nós venhamos a fazer o que acontece? nós adquirimos intimidades com Deus então no mundo espiritual nós vamos ser conhecidos no mundo espiritual assim como aconteceu com Daniel nós vemos ali Daniel esperando uma resposta e nós vemos ali entre o diálogo ali Daniel, o anjo do mal sabendo quem era Daniel o anjo de Deus também sabendo quem era Daniel ou seja, Daniel era conhecido no mundo espiritual será meus irmãos que nós somos conhecidos no mundo espiritual? será que nós estamos orando buscando a Deus falando com Deus e nós, o nosso nome é dito no mundo espiritual? claro, você vai dizer mas isso é antibíblico isso não existe na Bíblia claro, mas será que nós estamos adquirindo intimidade com Deus? então aqui está dizendo que ele nunca conheceu ou seja, nunca fez a vontade de Deus nunca buscou agradar a Deus sempre fez para si a nossa introdução em face da seriedade de tudo que anteriormente foi exposto o mestre agora sobrinha a gravidade de se observar o que ele disse e não apenas atentar de maneira interesseira para as capacitações espirituais disponíveis ao que se colocam a dar continuidade à missão iniciada pelo Senhor e confiada aos discípulos fazer estas a não e não observar aquela resultará em uma grande decepção e finalmente numa sentença terrível e terrível a penúltima lição soa como uma série de advertências ao que atentaram a chamada do mestre ou seja, todos os discípulos que se dispõem a fazer a obra de Deus pois Cristo nos ensina que é preciso fazer a sua obra sem contudo deixar de cumprir a vontade do Pai Jesus tinha autoridade para falar acerca desse assunto visto que ele dissera que não veio fazer a sua vontade própria mas sim a daquele que havia de lhe enviado é legítimo que façamos a obra porém, ela deve ser realizada segundo a vontade do Pai é aquilo que nós estávamos falando meus irmãos até no começo é interessante ele disse não apenas atentaram de maneira interesseira para as capacitações espirituais disponíveis aos que se colocam a dar continuidade ou seja, nós vemos ali que muitas pessoas têm dons espirituais Deus concede, Deus não tira dom e assim nós queremos mas nós vemos que aqui, no sentido aqui, é o que? é usar essa capacitação a qual Deus nos deu para fazer algo para Deus que foi uma coisa a pessoa aprende, ganha, Deus abençoe e dá um instrumento a ela e através da igreja, os professores da igreja que normalmente se cobram é uma manutenção para a obra de Deus ou até mesmo para o professor mas é às vezes um valor, vamos dizer assim, irrisório acerca daquilo que ele, se fosse pagar uma aula de música nós vemos ali, ele aprende a tocar o instrumento que ele deu é orado, é consagrado ao Senhor ele aprende a tocar, fica hábil naquele instrumento e aí depois que ele ficou pronto que ele pode dar resultado numa orquestra ajudar a igreja ou num instrumento de orquestra mas pode ser uma guitarra, violão, alguma coisa assim e de repente quando ele vai começar a tocar começou a tocar na igreja e aí ele usa aquela capacitação que ele adquiriu na igreja para fazer as coisas do mundo então meus irmãos, é complicado porque Deus nos capacita, Deus nos ajuda eu no meu caso, eu era um rapaz tímido muito tímido coisa assim mesmo Deus me libertou, me ajudou graças a Deus um pouquinho tenho a facilidade para falar mas nós temos que usar essa capacitação essa obra de Deus na nossa vida para ajudar no reino dos céus também tem aqueles que usam essa parte do instrumento para se autopromover e aí toca na igreja e toca no mundo porque a pessoa acha que tem que fazer as coisas do jeito dela e aí acaba fazendo as coisas erradas então é interessante nós pensarmos que tudo aquilo que Deus nos concede tudo aquilo que nós adquirimos no reino de Deus é tudo para Deus tem que se voltar para Deus para a obra de Deus para as coisas de Deus então perceba que tudo aquilo que Deus nos dá que Deus nos abençoa nós temos que buscar para que o reino de Deus possa crescer como João Batista fala importa que ele cresça e que eu diminua então as pessoas estão querendo se equiparar ao Senhor e aquilo que Deus concede a elas querem fazer o bel prazer que nem a pessoa às vezes se forma num curso teológico não é às vezes para pregar, para evangelizar não, é para confrontar aqueles que falam acerca do reino de Deus então se a gente fosse falar, meus irmãos são inúmeras situações aqui a parte 1 aqui, o top 1 não basta pronunciar, é preciso respeitar e fazer a vontade de Deus não basta chamar a Deus de Pai ou Senhor nós vemos aqui, meus irmãos nessa parte aqui que através de Malaquias, o último profeta literário do Antigo Testamento Deus repreende os líderes do povo escolhido dizendo o filho honra ao pai, o servo a seu senhor e se eu sou o pai, onde está a minha honra? e se eu sou o senhor, onde está o meu temor? diz o senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis em quem desprezamos no teu nome irmãos, aqui na parte de Malaquias aqui que citou o autor da revista nós vemos aqui que havia um problema muito grande que os sacerdotes estavam deixando estavam corrompendo e não basta chamar a Deus somente Deus de Pai não basta chamar apenas Deus de Senhor não basta, é que nem a pessoa chama lógico, o pai dela chama de pai, chama a mãe mas não respeita, não trata bem só responde, só é aquele filho mal criado que não faz nada de benefício para os pais então nós vemos aqui que não basta apenas não basta chamar a Deus de Pai e quando Malaquias estava dando essa aqui tirou essa passagem de Malaquias os sacerdotes, eles ofereciam estavam oferecendo ainda mas estavam oferecendo qualquer coisa eles estavam fazendo as coisas estavam trazendo o dízimo quando Malaquias estava trazendo o dízimo a casa do tesouro é que o povo estava desanimado em desanimar, por quê? por causa da corrupção então nós vemos que eles se institulavam homens de Deus porém dentro de si eram homens corruptos estavam se corrompendo e o povo também através disso estava desanimando então nós vemos aqui que não adianta nós apenas chamarmos Deus de Pai mesmo com essas corrupções essas situações nós temos que serem servos de Deus a pronúncia mecânica que em nada resultará eu queria ler uma parte aqui apesar de a confissão ser importante ela só tem valor se vir acompanhando de reconhecimento que lhe corresponda do contrário é menos a pronúncia mecânica e nada mais irmãos não adianta ficar repetindo a mesma coisa Deus é santo aleluia Deus é santo não sei o que mas na verdade aquilo ali é só mecânico você está fazendo as pessoas fazem porque as vezes o ministro de louvor ali está pedindo para o povo fazer porque se fosse da pessoa mesmo ela nem faria então nós vemos que isso acaba se tornando uma coisa mecânica porque a pessoa entra a pessoa sai da igreja recebe o louvor desse as vezes uma mensagem eu não gosto daquelas mensagens vira para o irmão do seu lado vira para o irmão do seu lado eu particularmente não gosto mas a pessoa as vezes fica repetindo as vezes até o que o pregador fala mas sai da igreja e não muda a sua vida nós vemos meus irmãos que há várias oportunidades para nós crescermos na presença de Deus mas mesmo assim as pessoas não mudam então cabe a nós mudarmos as nossas atitudes e não apenas ser um ouvinte da palavra de Deus mas ser um praticante da palavra sermos praticantes da palavra de Deus não apenas a gente querer ouvir ah que bonito que legal não nós temos que ser servos nós temos que ser discípulos do Senhor então não adianta nada ficar pronúncia mecânica sem pé nem cabeça e na verdade nunca muda a vida nunca se arrepende nunca quer saber de nada vamos para frente praticando a vontade de Deus no complemento ao ensino de que pronunciar o Senhor mecanicamente não será capaz de proporcionar a pessoa sua entrada no reino dos céus o mestre diz que tal está reservado somente aquele que faz a vontade do pai irmãos aqui está falando é bem claro os versículos que nós estamos vendo é bem prático é bem claro porque porque está querendo dizer o que não adianta querer ficar fazendo declarações de amor para o Senhor mas não mudar sua vida eu te amo tu és lindo tu és maravilhoso mas aquela palavra que as pessoas pronunciam na verdade não está dentro do coração dela porque se estivesse lá dentro se realmente reconhecesse como Senhor lindo soberano maravilhoso rei da glória pai da eternidade com certeza mudaria as suas atitudes então nós vemos aqui que não adianta nada querer ter uma adoração mecânica querer ter uma vida mecânica eu vou para a igreja volta hoje eu tenho que ir para a igreja mas a vida não muda nós temos que ter uma mudança de vida nós temos que mudar a nossa vida ah mas eu estou mudando então muda se for gradativamente vá mudando mas nunca deixe nós nunca podemos deixar de mudar a nossa vida para que para agradar a Deus que não adianta queremos ser só ouvintes da palavra nós temos que ser praticantes da palavra e aqui está falando bem claro reservado o mestre diz que está reservado somente aquele que faz a vontade do pai o reino do céu só está reservado aquele que faz a vontade do pai e fazer a vontade do pai não é fazer a minha vontade e fazer a vontade do pai não é achar que fazer eu acho que está certo é andar em conformidade e intimidade com Deus porque nós vamos ter os nossos ouvidos sensíveis a voz do Espírito Santo tópico 2 adquirindo status com a obra de Deus e recebendo uma dura sentença a alegria de ver as maravilhas de Deus conforme vimos na lição anterior Deus mesmo permite que determinados sinais aconteçam sem que no entanto o tal realizador tenha compromisso algum com ele irmãos muitas das vezes nós vemos algumas manifestações e aqui eu acho aqui bem claro o que está se falando as pessoas mas Deus é na vida dele olha o que está acontecendo não estamos aqui para julgar ninguém eu não sou não posso não devo julgar ninguém muito menos um pastor um apóstolo um bispo jamais mas se a Bíblia diz e aquilo que ele também está falando que Jesus fala que nos últimos dias aconteceria coisas vamos resumir aconteceria coisas assim que se porventura enganaria até outras coisas ou seja seriam coisas grandes não seria qualquer coisa mas aqui nós vemos que não adianta nada Deus vamos colocar nós Deus nos usar para nós fazermos milagres para nós pregarmos a palavra com eloquência para nós pregarmos a palavra aquele derramar do espírito como muitos fazem um assembleiano adora isso uma palavra de ensinamento torce o nariz mas quando é uma palavra receba e glória a Deus e aleluia é com ele mesmo e as vezes o que você pergunta para ele o que foi pregado ah não sei foi uma benção então mas aqui as vezes Deus pode nos usar para nós orarmos por alguém e a pessoa ser salva para nós fazermos a obra de Deus mas nós muitas das vezes não podemos estar salvos estamos perdidos então nós vemos que não adianta nós estarmos fazendo a obra e conduzindo as pessoas para o céu falando as vezes acerca do reino de Deus as pessoas recebem recebem e aquela pessoa que está com sinceridade no coração ela recebe e ainda dá frutos mas o tal que está pregando muitas vezes ele está perdido ele precisa de uma conversão então cabe a nós analisarmos a nossa vida para saber meus irmãos se nós estamos nesse grupo se nós estamos nesse grupo ao qual nós estamos fazendo algo para Deus porém nós mesmos estamos em falta diante de Deus é tal felicidade é legítima pois realmente é maravilhoso ver Deus realizar prodígios por intermédio de nossas vidas irmãos é maravilhoso quando Deus nos usa quando Deus faz maravilhas mas não se apegue a isso porque Deus usou uma jumenta Deus usou um corvo para levar comida para o profeta Deus usou uma jumenta para falar com o profeta então Deus usa quem ele quer na hora que ele quer como ele quer e isso não quer dizer que aquele que Deus está usando o instrumento que Deus está usando ele está salvo então veja que muitas vezes a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa alguma vida de alguns que estão realizando alguma coisa também tem aquela coisa tem que ver se é de Deus e tem que ver se não é tem que ver se é Deus mesmo você vê às vezes é um inimigo ali que está usando aquela pessoa porque hoje infelizmente meus irmãos eu já li livros que fala acerca que o inimigo ele atua dentro da igreja e às vezes fala coisas que o povo gosta de ouvir que massageia o ego que faz com que a pessoa venha ficar vamos dizer assim alegre mas o inimigo entra dentro da igreja ele entra ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora então nós vemos meus irmãos que aqui pode acontecer que aqui o Senhor Jesus ele estava até advertindo olha nos últimos tempos o inimigo vai fazer coisas maravilhosas como nós já falamos e que se porventura enganaria até os escolhidos repetindo então veja que o negócio é sério nós não podemos estar fazendo a obra de Deus mas nós temos que fazer a obra de Deus mas nós também temos que fazer ser salvos buscarmos a salvação do povo do povo de Deus mas também nós temos que estar salvos nesse rol aí vamos pra frente o perigo do status conquanto seja algo maravilhoso realizar a obra de Deus é preciso ter muito cuidado para não querer usurpar a glória que pertence somente a Deus irmãos isso aqui tá terrível por quê? porque muitos falam de Deus mas que é a glória para si é inadmissível aceitar o que estão fazendo por quê? vamos dizer assim não tem palavras porque se fala que a pessoa só falta pedir honra pedir glória para si mesmo porque muitos se extintulam grandes se acham homens grandes claro tem a sua ele aqui na igreja mas o maior tem que servir o menor então nós vemos que muitos estão buscando status não me toque que eu sou santo eu sou melhor que todos só falta cantar o hino como diz Ornano de Aslopes na frente do espelho quão grande é estu então veja que os homens hoje estão se ficando cada vez mais soberbos sendo que a glória a honra o poder a majestade é de Deus irmãos Deus não divide a sua glória com ninguém Deus ele dá poder pra nós ele concede pra nós poder assim de nós pregarmos a sua palavra com autoridade com unção concede a nós também de repente nós orarmos e a pessoa levantar de uma cama a pessoa ser curada porém a sua glória ele não divide com ninguém ele não vai dividir muitos estão se gloriando se vão gloriando mas Deus não divide a sua glória com ninguém eu meus irmãos não vou dizer que eu fico preocupado sim também mas como vai ser naquele grande dia uma dura sentença uma dura sentença aos que fizeram a obra de Deus sem compromisso com o Senhor o mestre diz que naquele dia isto é no momento do juízo os que ali realizaram a obra de Deus sem compromisso com ele sem fazer a vontade do pai desfrutando apenas do status proporcionado por aqueles a quem o espírito usa não compreenderão por que estão sendo condenados mesmo depois de profetizar expulsar demônios e fazer muitas maravilhas a sentença será dura o mestre demonstra não conhecer pois pela condenação percebe-se que tais pessoas apenas usufruíram de forma desonrosa e para praticar coisas erradas do poder que lhes fora conferido por Deus irmãos faz uso do status faz uso vamos dizer assim da posição para que para ganhar almas não para usurpar o reino de Deus para fazer coisas erradas não é eu que estou dizendo é o senhor Jesus que fala que naquele grande dia muitos vão dizer eu profetizei eu fiz eu aconteci o que o senhor vai dizer apartai-vos de mim nunca vos conheci apartai-vos de mim em vós que praticais a iniquidade porque nunca vos conheci ou seja nunca foi conhecido o reino de Deus mas o senhor não foi o senhor que deu o dom não foi o senhor que ajudou Deus fez por misericórdia do seu povo Deus usou a pessoa por misericórdia do povo dele a outra hora claro aquela pessoa estava com o coração aberto recebeu falou mas ela ficou desconhecida no reino dos céus passou o seu tempo então nós vemos aqui que nós temos meus irmãos que ter um compromisso com o senhor nós temos que porque muitos hoje não ora para tomar uma decisão não ora para pregar a palavra de Deus não ora para falar senhor o que o seu povo precisa ouvir o que eu também preciso ouvir acerca da sua palavra fazem decisões tomam decisões fazem aquilo que é certo claro não em tudo que a gente vai fazer dá para nós orarmos para decidir nós temos que muitas vezes ser direcionados pelo espírito mas tem muita coisa que não se ora que não se jejua que não se consagra para saber qual é a resposta de Deus e aí tomam decisões achando que que está agradando a Deus e na verdade está em situação muito difícil uma advertência para o sacerdócio atual a grande comissão a encomença do senhor aos seus discípulos de que continuassem e desse prosseguimento ao que ele começou reconhecida como a grande comissão irmãos quem começou a fazer as coisas foi Jesus ou foi Deus quem é o dono da obra é Deus quem morreu na cruz do calvário é Deus quem criou a grande comissão é Deus tudo é de Deus é Jesus foi Jesus que fez foi Jesus que morreu foi Jesus que sofreu foi Jesus que se despiu da sua glória para criar essa grande comissão e nós vemos aqui o comentarista dizendo que além da pregação e do discipulado ele envolve a operação de milagres da parte do espírito de Deus ou seja tudo isso a grande comissão faz tudo isso é o senhor Jesus que colocou para que nós podemos fazer mas muitos tem se infiltrado e tem feito essas coisas mas o senhor é o dono de tudo ele é o dono da igreja ele é o dono do povo não existe pastor dizendo as minhas ovelhas a ovelha não é do pastor a ovelha é do senhor Jesus ele que é o dono das ovelhas a verdadeira alegria dos discípulos ao enviar os setenta os milagres aconteceram os discípulos voltaram felizes por isso então nós vamos ver aqui que os discípulos estavam felizes nossa olha agora os demônios se sujeitam aquela coisa que as coisas estão acontecendo o que o senhor Jesus fala ficar alegre porque o seu nome está escrito no céu no livro da vida porque você pode você vai ser salvo essa é a alegria que eles devem ter nós meus irmãos temos que ter alegria claro nós ficamos alegres quando o senhor através da nossa vida usa nos usa para fazer a vontade dele para glorificar o nome dele claro meus irmãos isso é gratificante porém melhor do que fazer todas essas coisas que nós estamos fazendo que Deus vai nos recompensar a melhor coisa é ter o nosso nome escrito no livro da vida nós temos a certeza da nossa salvação nós temos a certeza que se nós partimos agora nós estaremos com Cristo nós temos a certeza de que nós agora o arrebatamento da igreja for agora nós vamos reinar com Cristo nós vamos ser arrebatados com Cristo então a nossa certeza nós temos que estar contentes e felizes porque porque nós nosso nome está escrito no livro da vida porque eu digo isso porque nem toda vez que você for pregar vai ser do mesmo jeito às vezes as pessoas vão se alegrar e às vezes as pessoas não vão nem olhar na sua cara às vezes Deus vai te usar e você vai fazer grandes coisas porém às vezes Deus não vai usar mas mesmo assim serão grandes coisas feitas mas mediante a tudo isso que vem o desânimo que vem o aborrecimento nós temos que estar alegre que o nosso nome está escrito no livro da vida é o 3 o sacerdócio atual na atualidade a igreja toda pelo fato de ela ser formada pelos discípulos do mestre é chamada a realizar a obra de Deus o apóstolo Pedro diz que nós que não éramos povo agora somos somos e temos tal incumbência isto é somos a geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz então irmãos quem nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz foi Jesus então cabe a nós anunciar o evangelho o Senhor Jesus anunciarmos Jesus anunciarmos a cerca do Senhor anunciarmos a salvação isso nós temos que anunciar nós temos que anunciar porque essa é a incumbência que ele deixou para os seus discípulos se nós não estamos fazendo essa menção nós não somos discípulos só é discípulo aquele que faz a vontade do seu Senhor aquele que não faz aquele que só repete aquilo que os outros estão dizendo ele é apenas uma pessoa que está fazendo algo e que toma suas próprias decisões porém o discípulo ele anuncia acerca do reino de Deus e ele obedece o seu mestre vamos aqui para a nossa conclusão a advertência do mestre aos seus discípulos é oportuna pois muitos iniciam bem mas acabam se desvirtuando durante o trajeto continuamos a fazer a obra de Deus sem discordar com a necessidade de fazer a vontade do Pai visto que ao final é isso que contará irmãos é interessante porque Deus ele nos exalta ele tem poder para exaltar muitos ele tem exaltado mas a pessoa se sente mais exaltada ainda a pessoa começa a se sentir soberba aí vem a soberba vem o pessoal começa a se encher e achar que é a última é a última bolacha do pacote como diz o ditado porém nós vemos que aqui Deus ele quer que nós venhamos praticar a sua palavra e venhamos ficar alegres porque o nosso nome está escrito no livro da vida então meus irmãos nós vemos que é incumbido a nós a fazermos a vontade de Deus a pregarmos a palavra de Deus e nunca achar que é para honra e para a nossa glória não tem que ser para honra e glória do Senhor qualquer coisa que nós vamos fazer meus irmãos se alguém vem dar um tapinha nas nossas costas tome cuidado não se ache não se sinta melhor do que ninguém eu lembro muito que eu li no livro Heróis da Fé João Boniã ele foi pregou a palavra de Deus foi uma bênção e quando ele desceu quando ele desceu do púlpito vamos dizer assim o homem bateu nas costas ele falou você pregou muito e começou a fazer um monte de elogios sabe o que ele disse para esse homem é o diabo já tinha me dito isso ou seja muito elogio a pessoa acaba se vangloriando então tomemos cuidado até com os elogios que nos fazem amém meus irmãos que Deus abençoe a vida de cada um que Deus possa abençoar a sua vida que você tenha uma excelente aula e também você que não é ainda não assistente do nosso canal está convidadíssimo a assinar amém que Deus abençoe a vida dos irmãos Deus abençoe